Reunião de pais e mestres, vocês estão na primeira turma do CEDAC, primeiro módulo, inclusive, de TIC, então é interessante que vocês tragam os pais de vocês para terem essa primeira conversa com o nosso novo coordenador. Até porque acho que no momento que alguns de vocês fizeram a matrícula, que é isso, gatão, com esse cabelo... Obrigado, minha joia. É nóis. Eu fico muito sem graça com elogios. Eu não perco o foco se eu não soltar uma bomba na sala. Agora faça uma elogia para você ver. Eu fico logo com a cara de tomate. Olá, meu jovem, tudo bom? Então, essa reunião vai ter em dois horários diferentes, uma às 9h30 da manhã, outra às 4h da tarde, com o intuito de vocês serem apresentados ao novo coordenador. Vocês, o corpo dissente, o corpo dos alunos e também os pais de vocês, que são as pessoas que investem na qualificação profissional de vocês. Vocês têm que conhecer o nosso novo coordenador, nosso querido Chris Elton. Toda vez que eu falo conheçam o Chris Elton, eu me sinto fazendo, sei lá, aqueles comerciais de merchandising fraco, tipo, falando sobre um ponto turístico de uma cidade. Conheçam Praia de Iracema, só que no caso aqui do Sedasta é conheçam Chris Elton. Nosso novo coordenador, amado Chris Elton. Essa vitória, eu acho... É, pronto, eu colocou o modo. É para a aula do Chris ainda. Então, dito isso, vamos começar com a nossa aula, que é uma aula sobre vírus, exatamente como já estamos mostrando aí. E, assim... Um lindo... Eu fui falar que eu não gostava de elogia, né? Não, vamos deixar o professor sem graça. Uhul, complô. É a hora que eu respiro. E está tudo bem. Pronto. O raciocínio foi para a vala. Voltando para a nossa aula sobre vírus, quando eu dei uma aula sobre o nosso querido amigo Windows, eu já comecei falando mal dele. Quando eu dei uma aula sobre Linux, eu já comecei dizendo que não era um sistema operacional. Então, eu começo sempre minhas aulas com alguma polêmica. Então, para vírus, eu já digo para vocês, que acho que nenhum de vocês nunca pegou um vírus na vida. Ah, mas, professor, meu computador fica super lento. Não, professor, meu primo baixou um negócio lá que eu tive que formatar o meu computador. Professor, eu tive problema, sim, com vírus, nem que se fosse no celular. Vírus mesmo? Esse é o meu questionamento. O termo correto é vírus mesmo? Será que você pegou um vírus mesmo? Vamos ver com o decorrer da aula sobre isso. Aqui, imagens e afins, vocês vão encontrar muitas sobre tipos de vírus. Agora, a gente já começa a colocar as aspas. Porque a gente entende erroneamente o que são eles. A gente interpreta como que é, na verdade. Tem muita gente no presencial? Os guerreiros que enfrentaram a chuva hoje, pulando poça d'água. Todo bando de rã pulando poça d'água para conseguir chegar aqui. O importante é que deu certo. O pessoal da outra turma, eu perguntei. Eu não lembro o nome da rua. Tem uma rua que tem uma porrada de ótica, que é uma aqui do lado, subindo aqui, sei lá, por ali, por ali. No começo dessa rua, tem uma poça d'água que ela fica mais ou menos com uns 18 centímetros de profundidade. Eu fui descobrir da forma cruel. Exatamente. Eu comecei assim, não, não deve ser tão fundo, eu estou com pressa. Aí eu dei a primeira passada, aí subiu o sapato inteiro. Não, beleza. Se for só isso, já estou sujo mesmo, vou continuar. Eu fui, 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 do nada. Água no meio da canela. Eu já estou aqui mesmo. Segui. Eu fui no joelho. Eu cheguei aqui com a calça molhada, com o sapato molhado, isso, 8 horas da manhã, até 5 e meia. Uma sensação maravilhosa. Cada episódio era um foen, que foen, que foen, que foen, que parecia que eu estava com aquela galocha do Bob Esponja naquele episódio. Pronto. Então, o que nós temos aqui, nós temos uma listagem de palavras que são próximas à realidade do que a gente interpreta como vírus. Como o que a gente interpreta como vírus, que na verdade não são de fato. Então, nosso conteúdo programático são o que são vírus, tipos de Mawars. Eu não vou ficar me esforçando para pronunciar isso corretamente. No meio da aula em diante, eu vou chamar de Mawar. Barão de Mawar, baianinho de Mawar. Então, aqui vai ser tipo de Mawar mesmo. Segurança do sistema. Na aula passada, a gente viu algumas configurações que poderiam estender a vida útil do nosso sistema operacional. Hoje a gente vai ver as coisas que podem tentar resolver problemas eventuais com vírus, ainda sem o uso de um antivírus em si. Depois nós vamos falar sobre o antivírus, sobre a ideia das senhas, os backups, e no final uma atividadezinha legal para vocês fazerem. Legal, entre aspas. Porque aluno não deteste esse tipo de atividade, mas vai ter, tem que ter em todo dia. Vamos seguir aqui para o que são vírus. A nossa definição de vírus, inclusive nesse slide nem tem, é um sistema, é um software de verdade, todos os vírus são softwares, porque eles são programados por alguém com um intuito. O vírus em específico, não. O único intuito de você criar um vírus é você prejudicar diretamente uma máquina, é você acabar com o hardware, é você acabar com o programa. Você só ataca diretamente, ataque repetitivo, de acúmulo de informações, e uma hora você vai ter aquele sistema, vai ter aquele software comprometido. Esse é o intuito do vírus. É uma analogia direta ao vírus humano, aos vírus de verdade, os vírus biológicos, porque é uma célula infectada que sai infectando todas as outras. Um vírus é um programa, uma falha de sistema que sai infectando todos os outros, até você chegar em um empesteamento, tipo, sei lá, REC 2, com uma porrada de gente doente, só que seria uma porrada de arquivos infectados. E esses arquivos infectariam outros. Isso é o vírus. Agora, a minha pergunta para vocês é, quando vocês tiveram algum problema com algum software nocivo, foi desse jeito? Você encontrou, conectou algo, ele começou a infectar todas as outras coisas, você passou a ter uma porrada de arquivos infectados? porque isso nem existe mais. Hoje em dia, foi assim o teu? Ele conseguia ver todas as suas informações, mas isso aí não é um vírus. É um mau ar. Sim, sim, sim. Mas o vírus em si, quando uma pessoa cria ou uma pessoa envia, o único intuito dele é ser prejudicial ao software, é acabar com o software, é acabar com a máquina em si. Todos os outros que têm alguma ideia de espionagem ou de roubar informações, aí são mau ar. Porque são vírus, entre aspas, só que criados com um intuito, não só de prejudicar a máquina, mas de conseguir informação, de conseguir lesar a pessoa. Aí é mau ar mesmo. O que reseta o computador? Reseta? Apaga tudo? É porque, tipo, resetar ou reiniciar? Ele o quê? Tipo, reinicializa o sistema operacional. Repetidas vezes? De fábrica? Eu nem acharia ruim. Pior que se acontecesse comigo, eu nem acharia ruim. O meu está tão suado. Isso aí seria um vírus. Porque, a não ser que ele tenha armazenado e tenha criado uma cópia de todos aqueles arquivos para depois te entregar o teu sistema operacional sem nenhum deles, aí é mau ar. Agora, se ele só te prejudicou, se ele só fez você perder coisas e não utilizou coisas, sem nenhum intuito por trás, aí é vírus. Beleza? Estou com a minha joia. Você vê, eu venho na chuva. É isso aí, guerreira. Valeu. Aqui ele está ligado, está funcionando. Pode levar até a minha cadeira. Leve, leve, leve. Leve a minha cadeira aqui. Não, pode levar a minha, pode levar a minha. Tchau, Cleide. Eu me apego às coisas, eu dou o nome às cadeiras. Até porque cadeira aqui é um negócio tão raro ultimamente. Então, explicado sobre vírus, vamos para os maiores, tá? Aqui eu tenho uma série de tipos dele, mas lembrando qual é a diferença de um para o outro. Um vírus não tem um propósito. É como algo que você cria meramente para destruir alguma outra coisa. Um auá sim tem propósito. Ele tem um propósito de sequestrar os seus dados. Tem um propósito de chegar nas suas informações. Tem um propósito de, de alguma forma, te infectar para gerar um benefício para uma outra pessoa, para a pessoa que criou ele, tá? Aqui eu tenho alguns dos exemplos mais, como eu posso dizer, conhecidos. Os vermes, os cavalos de Troia, os Spirers. Mas o que tu viu, cara, aquele que o teu amigo te mandou, consta-se, era um Spirer. Porque você tem a opção de ficar espionando, de você ter todas as informações da pessoa simultaneamente com o que está acontecendo. Então, é tipo, ele é trabalho com isso. Nem é tão difícil. Um amigo meu, eu acho que eu não dei esse exemplo aqui. em sala, era um carinha que trabalhava comigo. Eu fui monitor dele em uma turma de Linux. Esse cara, ele era um entusiasta de Linux, tá? Quando eu falo entusiasta, é porque ele foi uma das pessoas que mais me falou sobre esses sistemas operacionais, que mais me criou essa vontade de estudar e de aprender sobre Linux. E ele disse que ele fazia faculdade há muito tempo atrás. Ele contava essa história também. Era uma pessoa muito diferenciada, tá? Porque eu chegava em sala para começar a aula, ele estava deitado no fundo da aula. A escola começava às 6 horas, às 6h15 e ele estava dormindo. Incrível. E ele falou que no começo da faculdade dele, ele estava muito entediado porque ele não gostava de programação. Ele achava programação um saco, até que ele aprendeu com o professor a criar um vírus. O professor, deliberadamente, na primeira aula da faculdade, o professor ainda aprendeu a lógica de programação, como criar um vírus. Era um loop, um loop de repetição, que toda vez que acontecesse alguma ação com o processador, toda vez que o processador acabasse fazendo alguma atividade, ele adicionava um byte a mais na sua memória de armazenamento. Armazenamento, quando eu falo, seria a memória RAM. Ele lotava a memória RAM do computador e você era forçado a desligar ou travava. Ele fazia isso repetidas vezes e ele ficava instalado na máquina. Então, toda vez que você estava remover pelo sistema operacional, ele lotava a sua memória RAM e antes de você conseguir chegar no programa para desinstalar ele, você já estava lá com ele travado. Em um dia, ele fez todos os computadores da faculdade dele terem esse mesmo vírus porque ele infectou pendrive por pendrive. Uma pessoa pegou um pendrive, infectou no computador que ele instalou o vírus e acabou passando para todos os outros. E aí, teve um belo dia em que toda a faculdade já estava com esse vírus lá. Ele falava disso com orgulho, que eu olhava assim, mano, tu não tem o que fazer, cara. Vai gastar essa tua inteligência para algo útil. E aí, professor, e aí, minha joia, suave. Deixa eu ver quem mais está falando aqui comigo. É só as boa tarde. Pronto, vamos seguir. Aqui tem aquela definição de vírus que eu falei, que são só códigos maliciosos, que só tem o intuito de prejudicar a tua máquina e o malware em si tem o intuito de armazenar informações, de, de alguma forma, conseguir vantagem em cima de quem acaba tendo contato com ele. Queridos, vocês sabem por que exatamente que é tão, como eu posso dizer, corriqueiro? E aí, minha joia, isso aí que você veio com o cabelo molhado ou que você olhou no caminho? Ah, tá. Eu já ia perguntar se estava chovendo tanto assim. Pronto, colocar aqui mais uma pessoa na minha aula. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que vocês acham que justifica ter tantos vírus criados para Windows e para Linux, se basicamente não desistir, não tem ninguém que queira criar. Vocês acham que tem algum motivo por trás? Isso é um bom motivo, mas não é só isso. É mais fácil criar, é mais fácil infectar. Na verdade, você bate palma e o Windows já está infectado. é uma coisa incrível. Mas o que justificaria isso? O que justifica o interesse de alguém criar um software, se dedicar para conseguir lesar um sistema operacional? Raiva. Raiva. Não sei, se você está com raiva, você vai criar um vírus. Rapaz, achei mesmo que você tem. Metade de ser despeito, porque não roda, sei lá, Perfect World no computador com Linux. Mas, meus queridos, quem tem dinheiro suficiente para pagar por uma licença ao Windows, paga por uma conta, paga por todo o processo para armazenar e tentar manter esses dados seguros. Quem faz isso deve ter alguma coisa para armazenar, alguma coisa que você não queira mostrar para os outros. agora, quando você baixa um Linux que é perfeitamente editável, que você tem tudo à disposição para que você faça como você quiser com aquele sistema operacional, não tem motivo realmente de pagar por ele. Então, por que eu criaria um software para tentar roubar dados e armazenamento de um sistema que já é livre de alguém que não está nem aí para essa questão de segurança, porque ela acabou pegando um Linux para isso? Tem muito mais foco, muito mais sentido eu tentar roubar de quem gasta por isso. é quase uma visão, como eu posso dizer, comercial. Mas, além disso, também tem uma visão comercial das próprias empresas que ganham com o antivírus. Então, é interessante que o sistema Windows seja, como eu posso dizer, vulnerável, porque tem um mercado por aí de softwares que ganham muito dinheiro com segurança. Depois, dei uma pescada sobre... Pescada, foi ótimo. Dei uma pesquisada sobre casas pescaras, sobre os principais antivírus. Os principais antivírus são, de fato, pagos. Eles têm versões gratuitas, mas eles são pagos. E eles lucram muito, até hoje, porque a Microsoft é um mercado maravilhoso. Se tem um sistema operacional que demanda muito de programas que te protejam, então é melhor para mim, como criador de antivírus, que esse sistema continue sendo inseguro para eu oferecer a segurança. Imaginem um universo de Gotham que não tivesse... Gotham, tá? Se vocês não sabem quem é Gotham, pelo amor de Deus, o que é Gotham? Então, sacanagem. Imaginem Gotham sem bandidos. E é preçado um Batman? Melhor analogia impossível. Deu para entender como é que funciona o negócio. Então, aqui tem um paralelo do que é um vírus e o que é um malware, das diferenças, porque parece que eles são muito semelhantes, mas tem uma diferença entre eles. A expressão malware é mais abrangente do que vírus. Por exemplo, são considerados malware todos os tipos de pragas virtuais, como adwars, hamsters, hoodskets, spirals, e outros, e muitos outros, na verdade. Já um vírus é só um sótio malicioso que se espalha e infecta arquivos, da mesma forma que um vírus biológico, exatamente como eu expliquei, e ele... Olha o vírus aí. Mentira, é só o bombô que eu acabei de engolir. E ele era grande. Ah, até lágrimas. Exatamente como eu expliquei, o vírus não tem um intuito claro, ele só serve para exatamente prejudicar você. Eduardo Monteiro e pronto. Vamos seguir? Vamos para a listagem dos tipos principais dos mawars, tá? O primeiro é o cavalo de Troia. A maioria das analogias que a gente faz com a informática é porque a gente pega um período histórico de alguma coisa que tem representatividade e faz só uma demonstração. O nome do cavalo de Troia é de fato cavalo de Troia pela analogia histórica que eu acho que vocês assistiram o filme, eu não vou precisar, ou falar da história ou falar do filme. Aquele maravilhoso filme com o Brad Pitt ainda no auge dos seus anos áureos, belíssimo, espaqueando um cara no pescoço e morrendo por uma flecha no calcanhar. Lógica na vida para quê? Não é mesmo? Mas o que é isso? é você disfarçar um arquivo. No caso, se eu, por exemplo, vou no Baixa Aqui porque eu quero baixar um instalador do LibreOffice. Baixei lá o instalador e junto dele veio vários outros arquivos. Esses que vieram juntos, eles são nos apresentados à máquina como se fosse um programa auxiliar, como se fosse um Tobara ou algo para me ajudar, algo benéfico. Mas é verdade, são cavalos de Troia disfarçados que têm o intuito de ou diminuir a minha segurança ou de fato já ser a infecção por ele mesmo. E aí começar a armazenar informações minhas. Os sequestradores digitais, na verdade, esse daqui já está meio que em desuso, mas os anos 70, não, 70, caramba, os anos 2000, 2005, até mais ou menos essa época, eles eram bem mais comuns e são os softwares que buscam direto... Oi? 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 Vamos voltar para o nosso sequestrador digitais, como eu estava falando, em um contexto mais extensivo e histórico, alguns anos atrás isso daqui era bem mais, como eu posso dizer, popular, porque era muito mais fácil de você simplesmente enviar alguma coisa para uma pessoa e ela clicar inocentemente e a pessoa já ter acesso àquelas informações. Esse tipo de software, não deixa de ser um software como eu falei, ele procurava os arquivos mais utilizados pela pessoa do sistema operacional, infectava diretamente esse arquivo e mandava uma mensagem para o usuário toda vez que ele tentava abrir ele, dizendo, nós estamos com esse arquivo, dando alguma mensagem do tipo e pedindo alguma quantia de dinheiro, como literalmente o sequestrador faz, para que esse arquivo fosse desbloqueado. Se a pessoa pagasse, ele poderia entregar o arquivo de volta ou não entregar, isso daqui seria muita questão de inocência, mas daria um desespero muito grande se aquele arquivo fosse de fato o principal ou que aquela pessoa mais utilizasse ou que tivesse mais importância para ela. No caso, eu no meio da minha criação do meu TCC, se alguém faz isso comigo, eu não sou nem gente. Eu sei lá, ofereceria até meu gato. Não, leva meu gato, mas não devolve meu arquivo. Eu gosto muito do meu gato, mas o arquivo tem prioridade. Hoje em dia, nem tanto, acho que não tem mais tanto sentido, até porque todo mundo tem um backup dos arquivos principais. Então, se eu trabalho com uma edição de um texto, eu tenho esse texto em 25 cantos diferentes. Emily Ramos. Emily Ramos é da outra turma. Oxi. Oxi. A menina sumiu. Pronto. Vamos para o próximo. O Worm, tradução literal de seria verme. Acho que é um dos poucos maus da vida que tem uma utilidade, além de ser prejudicial para nós no contexto informático como um todo. O que ele faz? No momento em que ele infecta a tua máquina, ele sai procurando portas, sai procurando falhas de segurança para começar a usufruir dela e começar um ataque diante dela em si. Mas essa realidade também é útil para quando você está fazendo um teste no sistema operacional ou em alguma plataforma. Por exemplo, se eu quero saber se tem alguma parte insegura no meu software. Se eu, não sei, sou desenvolvedor da Playstation e eu quero saber se tem alguma porta que pode servir como um ataque eventual para que derrubem os servidores do Playstation. Eu já, eu mesmo já testo com o Worm, já faço o meu próprio ataque interno, vejo se tem de fato alguma questão de insegurança e daí eu sigo o meu bonde. Vejo qual é que é o problema e pronto. Vê se eu vi ali que tem uns 50 mensagens iguais. Isso é um nariz com olhinho? Nossa! E não são poucos não, eu pensando que eram só 10 mensagens e tem um bilhão de nariz com olhinho. É um trava zap, mas não travou não. Está suave aqui. Está suave. Uma vez fizeram isso e travaram realmente o meu chat. Não achei muito legal não. Foi no meio de uma aula do Prêmio. É bom que eu não precisei prestar atenção. E aqui a gente tem o Spirer, que o jovem já serviu como um claro exemplo disso. É um software que eu envio para alguém, se alguém se infectar com isso, eu tenho acesso às informações dele ou simultaneamente o que está acontecendo ou eu sei pelo menos o que ele está fazendo, de alguma forma. A gente tem vários tipos de Spirer, na verdade. Eu posso pegar como exemplo o que ele utilizou ou um que eu tenho conhecimento que ele não armazena diretamente ou ele não fica te monitorando diretamente. porque isso geralmente faz com que a sua máquina fique muito mais lenta. Se, por exemplo, eu infecto o computador do Tarcísio com um Spirer da vida, foi porque eu lembrei teu nome, ele vai sentir que tem alguma coisa diferente no computador. Fica um pouco mais lento do nada, sabe? Do nada. Todas as atividades que ele estava fazendo parece que o computador dele está engasgando com aquilo. Isso já é indicativo de que você tem alguma infecção viral ou que seu computador está fazendo alguma atualização. Se isso perdurar por muito tempo, é infecção. Já é algum problema com um Spirer ou um vírus de fatos. E aí eu não preciso ficar armazenando diretamente as informações dele. Mas eu instalo só isso na rede. E todas as comunicações que ele tiver, todos os softwares que ele utilizar, todos os pacotes de informática, pacotes de informática não, pacotes de internet que ele enviar, eu acabo captando todos eles para depois ir desencriptografando de um por um e descobrir o que ele está fazendo. Lembram lá da nossa aula que eu falei, faz tempo isso daqui já, que eu falei desse nosso coleguinha? Que eu mostrei o ping, que eu mostrei a comunicação? Então, nessa comunicação de pacote para pacote, eu tenho aí o processo em que eu estou enviando e estou recebendo. Se eu tenho algum problema de infecção por Spirer, toda vez que eu envio e que recebo cada um desses pacotes, é alguma informação que eu envio e que eu recebo. Se tem alguém me espionando, ele vai saber o que é cada uma dessas. Se ele não souber, pelo menos ele vai ter armazenado para depois descobrir o que é. E aí, meu bom, nesse meio termo é o que você pede. Sua senha do WhatsApp, a senha caso tenha, o WhatsApp nem tem senha, enfim. Senha de Facebook, senha de cartão de crédito, todo tipo de aplicativo que você usa conectado à internet. Se a sua conexão ou se existe um vírus no meio dessa conexão, você vai gradativamente enviando para uma pessoa todas essas informações. Cancelar aqui. E vamos seguir. Aqui a gente tem algumas ideias de simulados de proteção do nosso sistema operacional Windows. No Windows 7, não tem mais nem propósito eu fazer esse tipo de configuração, porque como eu falei, como ele não tem mais atualização, por mais que eu ainda tenha uma central de segurança, calma aí que eu vou achar. Eu sei que está aqui a central de segurança, mas tem uma. Rádias e sons, que é o de varredura. Se quiserem me ajudar a procurar aqui, eu adoraria, tá? Bom, daqui para mais tarde eu acho. Mas é uma opção que eu tenho para fazer varreduras no meu sistema operacional. Essa varredura é feita diante de uma biblioteca minha, desse sistema, que vai identificar o que ele encontra como vírus. O que ele achar como vírus, ele vai indicar para mim. Só que se isso é um sistema operacional desatualizado, desatualizadíssimo, ele não tem mais informações novas, ele não sabe mais o que é um vírus hoje em dia, não sabe dos vírus novos. Então, para um sistema operacional como esse, se eu fosse depender só da minha biblioteca, se eu fosse depender só desse meu sistema operacional, para ele mesmo se proteger, é como colocar, sei lá, um ratinho de 10 centímetros com escudo e uma espada dentro de um dragão. Ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, e morrer, que é o que um rato faz. Agora, se isso fosse mais atualizado, teria sentido eu investir e procurar em opções dentro do sistema operacional. Como não tem mais essa realidade dentro do Windows 7, essa realidade existe dentro do Windows 10, porque a gente tem uma central de segurança, onde você pode fazer suas varreduras, onde você ainda consegue mandar arquivos pelo próprio sistema operacional para a quarentena, aqui sim, tem sentido eu começar a atualizar o meu software para manter essa minha central de segurança de alguma forma ainda funcional. Só que, qual é o nosso hábito com o Windows? Esquecer dessa segurança remota que ele tem, dessa segurança, como eu posso dizer, interna dele, e pensar num antivírus. Quem aqui tem computador em casa? Levanta a mão do mesmo jeito, computador ainda ativo, que é a mesma coisa. E quem aqui usa um antivírus em casa? Uma pessoa só? O restante não usa? Quem não usa, não usa porque não quer ou porque acha que não é necessário? Porque não quer. Tá bom. Você, agora, depois de um... Até então, com essa minha conversa com vocês, vocês continuam achando que não é necessário? Calma aí, deixa eu colocar só uma pessoa aqui na aula. Marcelo Vitor... Marcelo Vitor... Flavinha é minha aluna. Flávio é pro armário. E Marcelo Vitor de Aguiagos. Pronto. Vou perguntar de novo, porque eu tive um pequeno desencontro aqui com o nosso Zoom, porque tive que colocar pessoas na sala. Quem não usa antivírus, eu perguntei se era porque não queria usar ou porque não acha útil. Você não sabe o que é? Hã? Não sabe usar. Tá, e vocês também, do mesmo jeito? É porque só não quer mesmo. Não, é porque eu tô tão acostumado que quando eu pergunto isso, todo mundo levanta a mão e diz que tem antivírus, que quando acontece de não terem, eu fico feliz. Eu fico bastante feliz. Eu não sou o tipo de pessoa que alivia em relação ao antivírus, é só um mercado. É que nem um mercado pra, não sei, imaginem uma doença que existe há milhares de anos, que não tem uma cura pra ela, só tem um tratamento, e esse tratamento é caríssimo. Você acha que as farmácias, diz que a indústria farmacêutica vai pensar na possibilidade de vender uma cura, sendo que é muito mais lucrativo pra ela vender o tratamento? Entre tratamento e a cura, eu prefiro continuar lucrando com o tratamento. A mesma ideia tá por trás do antivírus. Vocês acham que não teria uma possibilidade de criar um sistema operacional realmente funcional e que não dependesse tanto desse tipo de software? Claro que existe. Só que tem tanta gente ganhando dinheiro com antivírus por aí que nunca vão fazer, tá? As pessoas que não usam o antivírus, pra mim, não estão erradas. Na verdade, vocês estão mais do que certas, porque todo o programa instalado dentro da máquina de vocês ocupa armazenamento, ocupa, de fato, espaço no HD, mas isso é quase irrelevante, se você tem um tera, dois tera, isso é nada a mesma coisa. Mas, principalmente, ele ocupa processamento, tá? No caso, se eu tô jogando um joguinho, ele tá consumindo da minha memória porque ele tá aberto. Se você quer fazer um monitoramento, pelo menos um monitoramento mais básico sobre isso, abre o seu gerenciador de tarefas e aí você tem uma listagem do que de fato tá ocupando a tua memória, do que de fato tá fazendo o teu computador pensar e trabalhar. Se você não sabe o que é o gerenciador de tarefas, você pode abrir ele através da sua barra de ferramentas, é só clicar com o botão direito e você vai em gerenciador de tarefas ou você vai no Ctrl Alt Del e vai ter aqui a opção de iniciar o gerenciador de tarefas. Esse gerenciador pode te permitir, por exemplo, fechar algum aplicativo que esteja travado, tá? Se você não conhece esse coleguinha, apresento a vocês esse gerenciador. No Windows 7, ele não é tão visual, na verdade, ele é até bem menos, como eu posso dizer, completo. No Windows 10, na mesma guia do aplicativos, eu tenho toda essa lista aqui que tá nos processos. Eu tenho o nome, tenho o número, eu tenho o quanto de armazenamento ele tá fazendo e principalmente o quanto da minha rede ele tá consumindo. A rede, eu tenho aqui, só que esse gráfico não é nada intuitivo, tá? As pessoas que não têm hábito, que não conhecem muito ou que simplesmente acham que isso daqui não serve pra nada, olham pra esse gráfico e não entendem nada. No Windows 10, eu tenho na listagem dos aplicativos e mostrando pelo menos quanto da minha rede tá sendo consumida, se é 10%, 15%, se é um mega completo, e aí eu vejo se aquele aplicativo tá usando toda a minha internet. é útil? É útil, porque se ele tá usando toda, você vai fazer o que com o resto? Não tem resto, tá? Então, pra cá, o que que é interessante? A nossa memória, nossa memória RAM, aquela que tá sendo referida, eu coloquei essa menina 20 vezes nessa aula. Eu mandei ela pro Mário uma porrada de vezes, ela saiu todas. E eu já te coloquei na minha sala também. Minha filha, se decida, se decida, tá? Se decida. Parece, é cacofônico. Aqui nessa máquina, eu tenho 4 gigas de memória RAM. Através da minha guia do gerenciador de tarefas, eu vejo exatamente quanto é que tá sendo gasto. Dos meus 4 gigas, metade dele, metade de 1 giga, tá? Tá sendo utilizado só pro meu Google Chrome. E o restante aqui tá sendo dividido por outras aplicações. Mas eu não tô com a minha memória saturada, porque se ela tivesse, eu teria dificuldade pra fazer qualquer tipo de transição. E na verdade, aqui ainda tá bem fluido. Ainda tô conseguindo utilizar e fazer minhas paginações aqui sem nenhum problema. Isso aqui é ótimo. E esses computadores, eles não são tão ruins, tá? Não na ideia do processador. Todos eles têm um i5 dentro do coraçãozinho deles. Agora, eles só têm 2 gigas de RAM. Os que travam de vocês, é porque tem 2 gigas de RAM, tá? Aí é sacanagem. Não tem como você utilizar um computador com gigas de RAM, não. Hoje em dia, não. Voltar aqui pro gerenciador de tarefas. Aí, nessa listagem, por exemplo, eu tô aqui com algum programa que eu quero que pare, porque ele tá travando o meu sistema operacional, clico nele e clico em finalizar o processo. Se ele não for nenhum processo extremamente necessário pra esse sistema operacional, ele vai finalizar. Se for o navegador, se for o seu editor de vídeo, se for o seu joguinho, você finaliza de boas. Se não, ele vai dizer, opa, isso aqui é... Você não tem permissão pra finalizar essa tarefa. Essa tarefa não pode ser fechada. Ela precisa de alguma coisa pro sistema. Meus queridos, eu vou só jogar o Mario na sala, tá? Volto já. Pronto. Voltei. E onde é que entra a lógica do antivírus ali? Vocês viram a listagem dos programas que estavam abertos. Só que os programas abertos estão consumindo a minha memória RAM. Digamos que eu tenho aqui 4 gigas e só os programas que eu estou fazendo funcionar aqui, a minha aula e a minha apresentação, me ocupam uns 2,5. Meu sistema operacional já me ocupa uns 750 megas disso. Então, eu tenho aí meio giga disponível pras coisas novas se eu quiser abrir. Meu sistema operacional, se tivesse um antivírus, esse meio giga aí que estava sobrando seria só para o antivírus. Um antivírus só aberto, nem a 1 nem aberto, só rodando a interface por trás de todas as outras coisas, ele está processando coisas, está armazenando coisas, está ocupando minha memória RAM. Tá? Agora, quando ele começa a fazer a varredura, aí, meu amigo, sabe o que é uma tartaruga com 3 patas a menos tentando correr desesperadamente de, sei lá, um caranguejo numa praia? Aquela tartarugazinha novazinha? Projeto Tamar? Aqueles vídeos emocionais que vocês veem a porrada de tartaruga saindo do ovo, aí vem qualquer coisa e come ela, tipo, vem um pardalho e come tartaruga, eu fico muito doido da tartaruga. Enfim, imaginem essa situação sendo o computador de vocês. Ele vai ficar muito pior e muito mais lento, sendo que o intuito do antivírus é teoricamente ajudar. Uma varredura é ele começar a procurar por informações, por softwares que ele considera como nocivos no seu sistema operacional. E essa varredura, quando é extensiva, meu Deus do céu, ela demora e ela faz o seu computador basicamente travar, sendo que ele está só procurando softwares lá dentro. Deixa eu colocar aqui mais pessoas na sala. O Adrian vai para a aula do menino, você também. A Beatriz e a Flavinha. A Flavinha está aqui? Ou está em casa? Está em casa, né? Porque ela caiu umas cinco vezes da aula já. Pronto. Então, por que eu falo que um antivírus não é útil de verdade? Porque se você tem um computador limitado, só dele fazer uma varredura, você tem que esperar e ele acabar. Se a varredura demorar 20 minutos, você liga o seu computador, ele faz a varredura e você pode mexer nele depois de 20 minutos. E aí, meu amigo, para mim, isso não é muito benéfico, não. Dito isso, dessa ideia da varredura, vamos agora para uma explicação de fato para como funciona um antivírus. Beleza, ele faz a varredura. É o equivalente a você, não sei, contratar aí uns 50 policiais novos, colocar num bairro e colocar eles de noite para procurarem por eventuais crimes que estejam acontecendo. Eles vão fazer a varredura, chegam ao final do bairro e voltam. No momento que eles encontram alguma coisa, eles trazem esse criminoso consigo a um local e nesse local eles prendem e deixam lá preso. Se ele for de fato um criminoso, ele já vai direto para o presídio. Se ele não for, se ele pode ser um criminoso ou não, se eu estou na dúvida, eu deixo ele num cantinho na delegacia. A analogia foi boa, porque o presídio seria o equivalente a excluir o arquivo e a delegacia seria o equivalente a mover para a quarentena, porque é isso que o seu antivírus faz quando ele não tem certeza se aquele arquivo é um vírus ou não. Eu chego num arquivo, por exemplo, que é meu, que é uma, não sei, algo que eu criei, um ponto bate que eu criei e eu faço uma varredura. Eita! Se for o celular, espero que não tenha sido de tela. Ah, tá. Eu já trafiquei aqui com dó. Meu Deus do céu, foi de tela no chão. Se o meu antivírus encontrou algum arquivo e era até um arquivo meu, mas ele custeira como nocivo, ele já move para a quarentena e vai ficar lá e ele não sai da quarentena enquanto não passar um período de tempo onde ele consiga ou não se atualizar e descobrir se aquele arquivo é nocivo. Vou passar para cá. Aqui eu tenho uma lista dos principais, tanto principais por serem melhores, entre aspas, quanto os principais por serem mais conhecidos. Casio Pescari, italiano, se eu não me engano, a pronúncia é Casio Pescari mesmo. Aquele carinho estranho que ficava deitado no final da sala, ele tinha cidadania dupla, então ele me ensinou algumas palavras italianas. Na verdade, algumas não. Essa. Não me peça para falar nenhuma outra que eu nem tento. Beach Defender, o Avira, o Norton, o Panda. Eu não sei nem por que o Avast está aqui, porque para mim o Avast é o pior de todos e o AVG que também é criminoso. Desses antivírus, eles têm uma, como eu posso dizer, uma hierarquia, mas eu acabei de explicar como é que eles funcionam. Fazem a varredura, encontram o que eles acham que é vírus ou que não é, colocam ou para a quarentena ou excluem. A lógica de todos eles é a mesma. A lógica, repetindo, a lógica de todos esses antivírus é a mesma. Mas tem uns aí que custam uns 300 reais e outros que são de graça. A minha? Oi? Todos eles. Todos eles. A minha pergunta é, lembrando da afirmação, a lógica, por trás da programação e a funcionalidade deles, todas são iguais. Mas a minha pergunta é, o que faz você pagar pela licença de um antivírus porque você acha que ele é melhor ou usar um outro gratuito porque ele, de fato, é gratuito? O que, de fato, faz um antivírus ser melhor do que o outro? Essa é a minha pergunta para vocês. Aí, a hora que vocês ficam, é uma aula de uma terça-feira, eu queria ter ficado em casa, estava chovendo, eu enfrentei os mares, praticamente, pocei dom para chegar aqui no horário. era cada abafada de água e eu lá na parada, esperando o ônibus, vou responder isso de jeito nenhum. Então, vamos começar as barganhas. Se você responder corretamente, dessa vez, você não responde as atividades do nosso Google Sala de Aula até dia 20 de fevereiro. Está livre para você. É só responder corretamente. Uma dica? Eu quero só que vocês me digam o que faz um antivírus ser melhor do que o outro. Em síntese, essa é a pergunta. Mas, o jeito que eles usam a varredura é sempre igual? Não. A propaganda? Ué, se não é transpondo para a ideia do marketing, talvez seja propaganda, mas não. Até porque, o mais popular, a maioria de vocês nunca nem ouviu falar. Você já tinha ouvido falar do caso de pescarem antes? Acho que os que vocês conheciam. O Avast e o AVG. Talvez o Panda porque é fofinho. E o Avira porque às vezes vem instalado na máquina. Do Avast? Do nada, você, no meio do seu jogo de madrugada, uma ameaça foi detectada. Um gritão. Eita! O que é isso? Minha mãe vai pensar que eu estou fazendo coisa errada, rapaz. O que é isso? Responderam? Deixa eu ver aqui. Porque um é pago e fica... Não, não. É não, meu jovem. Vamos lá. Mais chances? Mais chances? Estou aqui no aguardo. Ou vocês querem algo a mais? Mandei já. Todos eles fazem o escaneamento. Todos eles fazem mesmo. Sério. Eu não estou de má vontade. Jonathan Lucas Ribeiro. Então, vou deixar as coisas ainda mais interessantes. Eu gosto muito de apostar. Me divirto demais. Quem acertar, além de não fazer as atividades do Classroom até dia 20 de fevereiro. E legal que eu estou dando o maior tempão para vocês pesquisarem. Você já podia estar com o navegador aberto, jogando no Google para ver como é que funcionava. Mas não. Estou tudo aqui empolgando. O que é isso, gente? Vocês não querem não? O que faz um antivírus ser melhor do que o outro? Agora, valendo, além disso, chover, 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 chover. Metade da sua nota final garantida no módulo de ITIC. Você já vai ter os cinco garantidos. só vai faltar mais dois pontos para passar. Aí não é possível que daqui para lá você não passa mais nada para ganhar dois pontos. Meu Deus do céu. A marca? Adorei. Fala aí, depois eu te falo. A forma como analisam o vírus, a marca, o logo... Não, não, não. Ah, vocês estão trolando já. O logo? O logo é muito sacanagem. Queridos, posso responder? Já desistiram? A velocidade, na verdade, vai dizer muito mais a respeito do teu computador do que do antivírus. Porque quando ele começa a fazer a varredura, depende da tua capacidade de processamento. Se você tem um i9, ele faz essa varredura no instante. Se você tem, sei lá, um dual core cansado, ele vai demorar 20 minutos. Ou mais. O preço, nada. reconhecer mais ameaças. Reconhecer mais ameaças foi tipo aquele chute na trave e volta na cara do goleiro, fica em cima da linha e vê os agretilhas. Puf! Dá um chutão. É porque ela não explicou da melhor forma. Mas foi próximo, foi próximo. Enfim, já estamos há dois minutos nessa brincadeira, geralmente... Você apelou para apostilo. Não, mas também não é essa daí, não. É porque é uma coisa bem básica. Na verdade, é uma palavra. Não. É uma palavra que entrou em desuso há muito tempo. No momento em que nós começamos a utilizar mais o celular do que livros. Biblioteca. Sabe o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um meio de recursos onde você pesquisa alguma coisa, quando você encontra essa coisa, você está satisfeito. No caso, quando uma biblioteca do antivírus é muito boa, ele vai reconhecer muito mais vírus. Eu já respondi. Oh, meu Deus. Então, se eu tenho uma biblioteca muito grande, eu reconheço muito mais vírus. Então, é muito mais provável que aquilo que eu já encontrei naquela máquina seja algo que eu já encontrei mesmo e é vírus mesmo. eu vou jogar no meu cantinho e pronto. Agora, se minha biblioteca é restrita, eu posso ter me batido com vários vírus durante o meu escaneamento e eu nem sei que são vírus porque minha biblioteca é uma porcaria e eu estou lá no meio dos vírus dizendo que não sei não, conheço não, conheço não. Acabou. E está lá o computador um karma. Biblioteca faz toda a diferença para o seu antivírus. Beleza? Deu para entender o porquê da diferença? Deu, né? Eu não sei se foi frustrante porque foi só uma palavra. E outra, eu fico apostando e apostando, apostando, não porque eu tenho certeza que vocês vão errar, porque em quatro turmas de TIC teve gente que acertou. Eles falaram, tipo, ah, professor, eu acho que é a comparação entre o que ele entende como vírus e o que de fato é. Eu olhei assim, opa, isso aí para mim está certo. Do jeito que essa pessoa falou, estava certo. Ele não falou a palavra biblioteca, mas se você chegasse próximo, eu aceitaria. Só que eu não cheguei tão longe na aposta, eu só apostei três atividades. Aqui eu apostei metade da nota. O LED do teu teclado está ligado? Do teclado. Não? Então ele desligou mesmo. Aí tem que reiniciar a máquina. Ou você pode vir para esse daqui, ele não morre, ele só é lento, mas ele não morre. Esse aí é cardíaco. Pronto. Vamos seguir aqui para o nosso conteúdo que são os backups. Quais caem? Não, mas pelo menos não caiu. Pronto. Vamos para os backups, porque dito sobre a central de segurança do Windows, que é um meio pelo qual ele pode realmente conseguir fazer algumas varreduras, como eu falei, a central de segurança do Windows 10 faz varredura também, só que é para uma biblioteca bem restrita. Então comparando isso com o antivírus pago, o antivírus pago vai ser melhor por causa disso. Questão de biblioteca. O antivírus em si, ele funciona fazendo aquela varredura, enviando alguns arquivos para serem apagados ou então para ficarem de fato. Você quer ficar na minha testa? Acontece. Ou vai para serem analisados ou são de fato excluídos e depois disso nós temos os backups. Backup, eu acho que todo mundo sabe o que é. Sabem? Então, como vocês definiriam um backup? Escreva aí para mim no chat. Definição sua. Como você acha? Hoje, se eu te perguntasse se fosse uma prova, como é que você diria essa resposta? Como você escreveria? Ah, backup é isso, backup é isso, o backup é isso. Salvar um arquivo? É uma boa ideia, mas só um, minha joia. Pedro Piadas, que foi, que foi, que foi, que foi? Ah, não teve piadas aqui. Então, poderia definir um pouquinho mais extensivamente. Maria Graziele Office 2, a Paulinha do nosso tio Mário, o famoso armáriozão. Ana Kawane, Tarcísio Yuri, deixa eu justificar só um pouquinho mais que eu acho que dá certo. Enquanto vocês respondem, vou tirar uma foto de vocês aqui. Yuri, e acabou. É, acabou. Cinco mensagens. Minimizar arquivos, deixá-los neutros, como assim? Fazer cópias dos arquivos na nuvem? Pode ser na nuvem. Backup é uma cópia de segurança. Pronto. Está aí. Deixar os arquivos com segurança, backup são cópias de documentos, por causa. Pedro Informática. Quem é o Pedro? Eu gostei do nome. Faz um P com um meninozinho, apertando o parafuso no gabinete, e ficaria um ótimo logo. Pedro Informática. Pronto. Pode bater agora? Em quem? Para salvar um arquivo. Já deram a melhor definição possível, tá? Um backup é uma cópia de segurança. Nada impede que você crie um backup antes das coisas acontecerem, antes do problema acontecer. Mas quando eu falo que é uma cópia de segurança, é porque é para ele que você recorre se você já tiver tido o problema. É como algo preventivo. Então, deixa eu citar exemplos. No celular de vocês, vocês podem criar um backup. O backup do celular de vocês não seria um de todos os arquivos, seria um backup de sistema operacional, onde você recorreria aquele sistema do jeito que ele está no momento que você criou o backup. Se eu estou aqui com o meu celular hoje e crio um backup, eu tenho todos os meus programas, eu tenho todos os meus softwares instalados, e aí se eu tivesse um problema viral, ou então se eu comprasse um outro celular, eu poderia recuperar o backup de quais são os softwares que estão instalados aqui, e não ter o trabalho de ficar procurando de um por um, quando eu tiver o outro celular em mãos. Eu posso fazer um backup de arquivos, que é diferente desse backup de sistema, onde eu salvaria todos os meus arquivos para colocar numa pasta, aí isso incluiria foto, incluiria vídeo, incluiria localização, o que eu quisesse, mensagens, qualquer coisa. Criaria um blocão de arquivos, e aí se eu tivesse que recuperar eles em qualquer outra máquina, e se fosse um drive online principalmente, eu poderia fazer isso de qualquer dispositivo. A mesma lógica está por trás dos backups de um sistema operacional de um computador. Você pode, é Bianca Oliveira, não tenho nenhuma Bianca nessa turma, é da turma do Mário. Pronto. Você pode fazer um backup de arquivos no nosso computador, ou fazer um backup do sistema operacional. O backup do sistema operacional, sim, é o principal em relação à segurança, porque, de novo, se eu tenho infecção viral, eu volto àquele momento em que eu criei o backup. Então, hoje, criei um desse computador, desse jeito aqui. Se eu tiver algum problema, eu vou voltar com ele exatamente como ele está agora. E se fosse um backup de arquivo, eu poderia criar só uma pasta avulsa, exatamente como aquela lógica que eu expliquei na aula que eu falei sobre particionamento. Se eu vier aqui em meu computador, se eu tiver as duas pastas, um disco local C e um disco local D, o meu D pode servir como um backup dos meus arquivos, porque vai ser sempre uma pasta que eu vou ter avulsa ao meu sistema, que eu posso colocar os meus armazenamentos aqui, e recorrer a eles, sem eu precisar formatar o computador e perder essa pasta. Mas, a gente tem um recurso de backups também pelo nosso painel de controle. Aqui, eu tenho fazer backup do computador. Vou clicar. E é uma das coisas mais fáceis para se fazer no Windows 7, porque ele só precisa que você tenha uma mídia removível. E aí, pode ser um DVD, se coubesse, um DVD de 4 GB. Acho que nem isso serve. Um pendrive, um pendrive de pelo menos uns 16 GB, porque é de sistema operacional que a gente está falando, ou um HD externo. Se você tiver uma mídia removível, você clica em configurar backup. Ele vai procurar a mídia removível em que você vai ter instalado aqui, ter conectado. E aí, é só escolher o destino do backup. Se, por exemplo, eu tivesse conectado aqui o Maurício 2022, que seria o meu pendrive, ou seria o meu HD externo. Eu clicaria nele para criar esse meu backup em si, avançaria, colocaria um nome, isso já formataria para que esse arquivo fosse botável, que é a melhor parte, e pronto. No momento em que eu tivesse uma infecção viral nesse sistema operacional, era só conectar o pendrive, e ele reinicializaria o meu sistema em cima da cópia do pendrive, ou do HD externo. Analogamente, isso para celulares, vai pela conta Google, a maioria das vezes. tem alguém nas minhas costas? Pode fazer. O que tu fez assim? Valeu meu Deus do céu, vou morrer. Diga. Mas, físico, você fala... Ah, não, mas é armazenamento. Como enche, fisicamente, vai ser um pouco abstrato, mas imagina que cada foto tua, ela tem... O teu celular tem o quê? Uns 12 megapixels na câmera? Uns 16? Se você bate fotos na qualidade mediana, são 4 megas por foto. E aí você tem 32 gigas de armazenamento interno. Então, 4 fotos, já seriam o quê? 16 megas. Como é que faz o limite fisicamente? É porque não é literal, não é fisicamente, é uma série de arquivos que você vai colocando. Existe uma pilha, uma célula? Não, fisicamente não. São dados. Eu vou pensar em uma forma de explicar isso, não porque seja difícil, é porque realmente fica meio abstrato se você quer uma concepção. Sim, é um sistema, mas a ideia do abstrato na cabeça dela precisa ser tirada. Então, você não tem isso fisicamente, você tem projeções disso. 32 gigas de armazenamento interno é o equivalente a dizer, você pode usar 32 gigas. Então, tudo que você jogar, você vai preenchendo como se fosse uma, sei lá, um balde de água e você vai despejando informações. Dos 32 gigas, se você usou 8, digamos que do balde, você vai ter um pouquinho mais preenchido. Como é que eles limitam? O armazenamento é um circuito, basicamente, o HD, inclusive, se eu tivesse um HD aberto aqui, ficaria mais tranquilo. É um disco rígido que vai girando e é como se ele fosse um, sei, um vinil gigante. Que a cada curvinha que ele faz por dentro é mais vinil e mais informação. Ele vai riscando isso, dizendo, aqui tem coisas, aqui tem coisas. Quando ele dá ausência do risco, tipo, aqui não tem nada, pronto, essa parte fica em branco e no restante tem mais coisas. Ele vai riscando dizendo aqueles dados, e o computador vai tentando interpretar e com os programas que ele tem instalado vai dizendo, ah, isso aqui é uma música, isso aqui é um vídeo, isso aqui é um áudio, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e pronto. Isso. É como se passa a ser uma borrachinha assim, vou, pô, agora sumiu. Eu fico feliz quando eu consigo explicar uns negócios que ficam meio estranhos, mas deu certo. É nóis, é nóis, é nóis, deixa eu não bater não. Precisando, estamos aqui. Enfim. Na realidade, eu pensava, eu já ia dizer, por que isso, por que isso, por que isso? Ah, eu acho que agora que eu vou saber que ele só vem só, tipo, só dá lá o número e o número, porque, na verdade, ele tem que ser comprado, né? O carro da época tem que ser comprado, né? Ah, mas você, acho que tem os 32 gigas de armazenamento interno e você pode expandir para a nuvem. Você pode comprar, por exemplo, mais 32, mas eu acho que o armazenamento... Ah, mas nunca é. Para nenhum. Não só, aí. Só foi 32 quando eu comprei a primeira vez. Rapaz... É o mal de não usar a Apple, não saber que funcionava assim, de vir com armazenamento que não vem. Então, você paga para desbloquear algo que já tem no celular. Vale a pena, gente? Mas, o bom que você teve esse insight, esse celular aqui tem 64 gigas de armazenamento interno. Vem lá na caixa, 64 gigas de armazenamento interno. Mas ele já não veio com o sistema operacional? Então, dos 64 gigas eu tenho 55 disponíveis. O resto já é do sistema operacional. Ah, mas do Google também é mais baratinho. Por exemplo, aqui tem 64 de armazenamento interno. O que eu uso para armazenamento interno? Programas. Basicamente, são programas. Para que eles olhem mais rápido, é melhor que eles estejam no armazenamento interno. Por isso que, às vezes, quando a gente jogava alguma coisa para o cartão de memória, essa coisa demorava um pouquinho mais para carregar. Porque é outro armazenamento. Então, eu tenho que pensar nele e ele não está conectado diretamente na minha máquina. Então, ele está conectado, mas não faz parte nativamente dele. Agora, se eu quisesse comprar mais armazenamento, eu não compraria mais armazenamento interno. Compraria no Drive. E aí, no lugar de colocar programas lá, eu colocaria minhas fotos, meus arquivos lá. E aí tem mais sentido, porque é só questão de carregamento. Então, por exemplo, se vocês tiram muita foto, a jovem aqui falou que tinha quantos gigas de armazenamento com foto? Sei lá, uns 20, 30? No lugar de ela fazer isso no celular com armazenamento interno, ela poupa o armazenamento interno e manda tudo isso para a nuvem dela. Porque é só arquivo. Arquivo não tem porquê. Não é um programa para ser rodado, é só um arquivo para ser baixado. Você pode baixar à vontade e apagar à vontade e deixar tudo lá na nuvem. Agora, os programas em si, é ideal que eles fiquem sempre no armazenamento interno para eles conseguirem rodar mais rápido. Diga. Eu só... 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 Talvez seja macabro. É iCloud o nome do negócio. É iCloud, mas eu só... Eu só... Eu só... A nuvem é só uma metáfora. De verdade, todo celular que é conectado com a internet, tudo que você salva na tua conta Google, por exemplo, ou na tua conta do iPhone em si, já está na nuvem. Está sempre em tempo de voltar. Isso aí, se você tentar vender, ainda vai ser quase o mesmo preço que você comprou. No meu caso aqui, se eu tivesse que gastar 10 mil celular no Android, dá duas semanas, ele está 50 mil reais mais barato. O que você estava falando? Eu só... O cache é sempre no que executa. Então, ficaria na memória do armazenamento interno. Seria no celular. Armazenamento, quando ele é limitado, o negócio é muito triste. Eric Vieira... Pronto. Aqui, já... O nosso conteúdo aqui, basicamente, já passou em relação a vírus e afins. Calma aí. PS2 e o brabo. Acabei de colocar. Nota 5 para tudinho. Que é isso? Nossa, PS2 destravado compensa mais. Concordo. Professor Eric... Pronto, já coloquei. PS2 e o brabo. Alguém que está na sala pede para a explicação da menina aí. Eu já coloquei ela na turma, tá? Obrigado, meus jovens. Além dos nossos vírus habituais, a gente tem outros tipos de software que podem ser interpretados como vírus também. Não porque eles estão lesando informações, mas porque só de serem baixados eles são um incômodo. A gente tem o exemplo do Ra123 e do Baidu. O Baidu é um portal imenso, tá? É tipo como se fosse, sei lá, o G1 de notícias, sendo que é tudo focado numa marmota que quando você baixa é uma desgraça para tirar. Quem é que já teve o desprazer de instalar o Raul ou o Baidu no seu computador? Ninguém? Aqui é tudo um bando de privilegiados que não teve dor de cabeça com isso, porque eu passei um dia e meio tentando remover... Um dia e meio não. Meio dia tentando remover o Ra123. Eu baixei ele sem querer, eu não faço a menor ideia de que eu estava baixando, mas o que ele faz? Ele é tipo um toolbar, é uma barrinha do teu navegador. Ele fica lá instalado só com uma chateação mesmo. Você clica nele e ele te leva para o portal do Ra123. Só vai para o site. O Opera é um navegador. Mas, no caso, ele fica só instalado no navegador para ser chato. Só que, no meu caso, ele colocou a minha página inicial como a do Ra123 e o meu engenho de pesquisa era o Ra123. Eu nem sabia que ele era o engenho de pesquisa. Aí, toda pesquisa que eu fazia ia no site do Raul e depois eu tinha que jogar no Google para ir no meu site. Eu, beleza. Estou chateado com isso, vou remover. Eu sou um técnico informático, foi o dia que eu bati no peito. Eu sei fazer isso. É beleza. Fui para desinstalar no central de programa, desinstalei. Já estava lá, tranquilo. Fui para o navegador, ele já estava lá do mesmo jeito. Então, beleza, vai dar certo. Eu fiz alguns scripts, removi o programa de outras formas, limpei cache do computador, fiz desfragmentação de disco, porque eu estava pistola já. E aí, fui no navegador, ele ainda estava lá. Aí, eu, beleza. É esse o processo, dor de cabeça. Aí, eu, tá bom, então. Você está insistindo, vou desinstalar o navegador. Desinstalei o navegador. Instalei o Google Chrome de novo. Ele ainda estava lá. Me parece corno cururuque sem puro. Desgraçado, continua no canto. Eu precisei, eu não sei, acho que foi no quinto ou foi no sexto vídeo, é o que eu apelei para vídeos. Eu disse, tá bom, eu sou um técnico, mas não sou tão competente assim. No terceiro, eu fui no quarto vídeo que tinha uma parte do navegador que estava preenchido como RA123, independentemente se eu instalasse ou reinstalasse, se eu tirasse os plugins, ele ia continuar lá. Eu fiquei, meu Deus, cara, que negócio insistente. Aí, eu troquei a parte que era só o próprio, era algo bem bobo, sabe, que eu não tinha reparado, eu nunca ia reparar porque eu nunca ia clicar naquela guia de configuração. Ninguém clica naquilo. Aí, quando eu cliquei e removi, foi o dia que eu comemorei que nem um besta, porque, nossa senhora, que negócio chato. Espero que nenhum de vocês tenha esse desprazer, mas eu tive problema com isso e com o Baidu. Pode crer, pode crer. Obrigado aos envolvidos. Valeu, minha jovem. Foi quase uma movimentação aqui da sala para te colocar em sala de aula, tá? O RAM-123, aqui, fala como se fosse uma espécie de malware, mas não é necessariamente, é só um toolbar, tá? Vocês não têm essa vivência, mas, uns 10 anos atrás, na época do auge do Windows 7, e mais uns 10 anos atrás, na época do auge do Windows XP, era muito natural o teu navegador ter 50 barrinhas diferentes. É uma barrinha do Babilão, que era para tradução, era mais umas 8 barrinhas que te levavam a alguns portais diferentes, porque você ou instalava ou você estava num, sei lá, navegando e acabou pegando esse tipo de vídeos, porque para essa época era vídeos. No caso do auge BR, ele é só isso dos anos atuais, só que é uma chateação. Muito chato. E agora vamos para a nossa atividade do dia. Independentemente de qual plataforma vocês utilizarem para edição desse texto, pode ser no Word, se você souber utilizar o Word, se você não souber, não tem problema. Pode ser na sua conta Google ou através do documento do Google, tá? Como vocês quiserem fazer. tá livre. Ah, Maris, pode ser no meu celular? Pode ser no celular. Ah, Maris, pode ser enviando para você no WhatsApp? Pode ser. Eu imito muito bem vocês. Não, é para a sala. É para a sala. Eu nem sei quanto tempo de aula a gente ainda tem. Tem tempo? É 4h40 que acaba aqui, né? 4h45? 4h50? Eu ouvi 4h55? 5h15? Pronto. Pronto. 5h30 a gente termina. É uma atividade simples. Vocês vão se dividir em equipes. Eu coloco em equipes porque eu estava esperando que tivesse aqui aquela lotação normal, sabe? Tipo umas 35 pessoas. Mas hoje, tá tranquilo. Vocês podiam fazer até individualmente. Então, vocês vão se dividir em 4 pessoas e vocês vão pesquisar o seguinte. O que é pitching e também as maneiras de conseguir evitá-lo. Então, vocês podem fazer isso com documentos do Google como você quiser fazer para expressar o arquivo de texto, beleza? Não sabem exatamente como é que faz? Junta com o povo. Quer fazer sozinho? Não tem problema. Tá em casa e quer fazer também? Pode conversar com o chat. Manda, ei, eu quero ajuda. E aí o pessoal tá aqui pra te ver e pra conversar com vocês. Tá bom? Vou parar a gravação porque eu falei igual a um gado tem, sei lá, quantas horas que eu tenho.